Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você, procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o padre Bruno Costa da comunidade Canção Nova. Seja bem-vindo, padre. Uma graça estarmos juntos, Ana, você que está aqui, você que nos acompanha em toda a RDTV. Esse momento, esse meio de evangelização, esse meio de entrar nas casas, tanto a internet é uma bênção, né? Hoje todo mundo tem um telefone, hoje todo mundo tem um meio de entrar. Então, eu quero desejar já para você uma graça muito grande, que essa entrevista seja de grande complexidade, que entre no seu coração e que a gente possa realmente fazer um novo acontecer. É uma das razões a gente ter a alegria de receber o senhor aqui hoje, padre. É justamente porque nesse mês de maio nós temos um feriado importante, que é o de Corpus Christi. Sim. Mas antes da gente falar disso, fala um pouquinho a respeito do senhor, que é tão querido ali na cidade de Vazia Grande, e também em todo Mato Grosso, justamente por estar à frente de uma comunidade importante, que é a comunidade Canção Nova. São nove anos de sacerdote? Nove anos de padre. E aqui em Mato Grosso? Então, aqui eu estou há sete anos. Eu estou na Canção Nova há 15 anos. Eu sou paraibano, natural de João Pessoa, na Paraíba. E estava em São Paulo quando fui designado para vir para a missão Mato Grosso, onde nós já estamos aqui na Arquidiocese há 24 anos. Vamos fazer em agosto. Em agosto teremos um evento em comemoração dos 24 anos e já dando a preparação para as bodas de prata da missão aqui. E desse tempo eu estou há sete anos. Eu vim para cá como padre com apenas dois anos de sacerdote. Eu tenho sempre falado isso. Eu tenho aprendido a ser padre aqui, com o povo matogrossense, com o povo cuiabano, com o povo de Vazia Grande. E tem sido uma graça muito grande para mim, uma benção muito grande. Padre, para quem não conhece a Canção Nova, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa alma e dessa vocação, dessa comunidade. A Canção Nova é uma comunidade que foi fundada em 78 pelo Monsenhor Jonas Abílio, o Padre Jonas. Na época o bispo local pediu que fosse feito algum trabalho com os jovens. Ali o padre pegou alguns jovens, perguntou quem quer dar um ano da sua vida. Ali 12 jovens se levantaram e deu início a essa grande evangelização, que é a Canção Nova. que de início começou com 12 pessoas, com a comunidade, e depois foi entrando nos meios de comunicação. Porque no coração do Padre Jonas, o fundador, vinha de trabalhar com os meios de comunicação. Daí surgiu a rádio, surgiu a TV, surgiu a internet. Hoje nós somos mais de 25 casas no Brasil, mais de 8 casas espalhadas em outros países. Somos 1.600 missionários. Aqui no Mato Grosso nós somos em 14. Somos 14. E aqui nós trabalhamos com a TV também, com a Web TV, com a rádio difusora que nós temos também, da Arquidiocese, que nós colocamos a nossa voz, a nossa programação. E a nossa missão é evangelizar, pelos meios de comunicação, ser a voz do Papa, ser a voz da igreja, proclamar o nome do Senhor. Eu sempre digo isso, o que o Padre Jonas nos ensinou e nos ensina. Somos convidados hoje a ser a voz, o que foi João Batista, quando preparava os caminhos do Senhor, a Canção Nova quer também preparar a sua vida gloriosa. Muito bem. E Padre, falando agora um pouquinho, então, desse feriado importante, de Corpus Christi. Como surgiu esse dia e qual é a importância dele, sobretudo para os católicos? Tudo que a gente vive na igreja é muito bem pensado, muito bem rezado, muito bem administrado. As datas não são datas, porque vai ser... Não, elas sempre têm um exemplo. A Páscoa, nós temos a quarta-feira de cinza, depois da quarta-feira de cinza conta-se tantos dias para a Páscoa acontecer. Aconteceu a Páscoa. Então, nós temos a quaresma, que são os 40 dias, aí acontece a Páscoa. A ressurreição. Após a ressurreição, os 50 dias de Pentecostes. Aí celebramos Pentecostes. Aí vem a festa da Santíssima Trindade, que foi no último domingo que tivemos, onde vivenciamos essa graça do Deus Criador, do Filho Salvador e do Espírito Santificador. E aí, após o domingo da Santíssima Trindade, temos a quinta-feira de Corpus Christi. Por que na quinta-feira? Para fazer memória à instituição da Eucaristia, à última ceia que Jesus fez com os seus, mas é um ato para que a gente possa anunciar a nossa fé publicamente. Por isso que nós saímos nas ruas com o Santíssimo Sacramento, com aqueles tapetes que são feitos pelas paróquias, pelas comunidades, para a gente assumir a nossa fé. É um ato público que a gente vai falar que nós cremos, que nós professamos, que acreditamos. É um dia de nós adorarmos o corpo de Cristo, com muita paz, com muita alegria. A gente até fala que não é um feriado. É um dia santo, é um dia de louvar, é um dia de glorificar, é um dia abençoado mesmo. A programação nesse dia de Corpus Christi ali para a cidade de Vazegrande e também para a paróquia. A Arquidiocese de Cuiabá vai se organizar com o nosso acebispo. Nós vamos estar todos juntos lá no ginásio ali do São Gonçalo. A partir das 15 horas da tarde, nós vamos nos reunir lá com o nosso acebispo para confissão, oração, louvor. Às 5 horas da tarde, teremos a Santa Missa, presidida por nosso bispo Dom Milton Santos. E após a Santa Missa, teremos uma procissão. Saindo do ginásio São Gonçalo, todos os padres, os acólitos, os ministros de Eucaristia, todos ali em direção para a Catedral, onde na Catedral Basílica, Bom Senhor, Nosso Senhor Jesus, Bom Jesus de Cuiabá, o bispo vai dar a bênção e ali vai nos abençoar. Então, é a programação da nossa festividade. Fica no final da tarde, porque durante a manhã, muitas paróquias vão fazer os seus tapetes, terá missa em várias paróquias, terá processão em vários lugares, mas essa região, mais ou menos do centro, do Santuário Eucarístico, da Bom Despacho, da própria Catedral, das igrejas vizinhas aqui, nós vamos nos reunir todos lá no ginásio para fazer uma grande tarde de louvor para glorificar o nome do Senhor. Padre, aproveitando a sua vinda aqui e também esse momento de conversa que estamos tendo, desejo saber a opinião do Senhor com relação... Inevitável não perguntar, a igreja faz parte da sociedade, está envolvida em alguns assuntos. Com relação a esse momento difícil que a gente vive na política, tantos escândalos de corrupção, às vezes a nossa própria fé acaba se abalando um pouquinho, e principalmente o cidadão acaba ficando muito entretecido. Como que a igreja tem se portado nesse aspecto que a gente vive hoje? Eu até suspiro, porque é preciso ter um olhar de esperança. Eu confesso que esses últimos tempos realmente foi angustiante. Essas idas e vindas, o que vai ser, o que não vai ser, uma indefinição tremenda para onde o Brasil vai, para onde... O que eu peço e o que eu tenho rezado é isso, que nós precisamos voltar a confiar. Que os políticos presentes façam uma leitura. A palavra do Senhor nos diz que o que era velho passou, esse que eu faço novo a todas as coisas. Eu espero que o novo aconteça. Então, eu tenho um olhar de esperança que os novos políticos abram os olhos, pense na população brasileira, reavalie. Esse é um ano eleitoral. Também nós, eleitores, temos que ter mais consciência, votar com mais verdade, buscar conhecer. Porque o grande problema é o seguinte, quando se fala de política, todo mundo quer tirar o corpo fora. Ninguém quer falar. Eu digo isso porque eu trabalho com jovens que quando fala de política, ah, eu não quero saber disso. Mas na hora da votação, fica sem saber quem são os candidatos, não faz um histórico. Política é a arte de promover o bem comum. E nós precisamos voltar a acreditar nisso. Nós precisamos de uma Câmara de Vereadores, de Prefeitos, de Governadores, Deputados Estaduais, Federais, do Presidente da República, de Senadores que tenham essa prática e coloquem realmente aquilo que é a essência da política. promover o bem comum, o bem de todos. Então eu acredito e eu tenho, peço a Deus a graça, de nós voltarmos a ser uma terra de Santa Cruz, um Brasil tão sonhado e tão abençoado. Muito bem, Padre Bruno. Eu quero, para as pessoas que ainda não conhecem, convidar, né, deixar também suas considerações finais, já que a gente já está finalizando a nossa conversa aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da comunidade Canção Nova, ali em Vazegrande, sobretudo para as pessoas que ainda não conhecem, que desejam conhecer. Eu já agradeço o convite, você da RDTV, que nos acompanha, como eu disse, nós estamos lá no rincão do meu sonho, em Vazegrande, ali bem pertinho da Univag, ali ao lado da Univag. Eu sempre digo para o pessoal da Univag, olha, eu sou o maior, eu digo sempre o endereço de vocês, porque é muito perto, ali ao lado da Univag. Nós tínhamos uma programação semanal, toda segunda-feira, às 19h, a missa votiva de São Bento, que é uma bênção de Deus, terça e sexta, a missa às 7h da manhã, quarta-feira, meio-dia, e quinta-feira, quatro horas da tarde. No domingo, todos os domingos, a Santa Missa, às 5h da tarde, você é nosso convidado. Quer acompanhar? Acompanha lá pelo meu Instagram, arroba, padrebrunocn, e aí você vai acompanhar toda a minha programação, meu dia-a-dia, e com certeza estaremos juntos, unidos, nessa interatividade, nesse amor, nessa presença, porque a minha missão, eu quero poder ser fiel, é levar a palavra do Senhor com a vida, porque eu quero ver na vida, porque falar de Jesus é fácil, temos que praticar o Cristo. Muito bem, a gente quer com muito carinho, agradecer então a participação do Senhor aqui. Deus abençoe. E que Deus o abençoe também, na sua caminhada, padre. Amém, obrigado. E claro, agradecer também a sua companhia, durante essa entrevista, não deixe de acessar essa e outras entrevistas, que nós temos aqui no RDTV, através do rdnews.com.br, barra rdtv, que é a TV todos os dias. Até qualquer hora. Música 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 Obrigado.